A mãe, porque a mãe vai embora e ele, no pensamento dele, ela vai embora, não sabe se volta. Portanto, dá-me a ideia que é um pouco esse o pensamento dele e chora ali um pouquinho, mas depois fica bem, ou seja, lá está, por isso é que nós utilizamos a estratégia de mudar o pensamento dele para outra coisa, mudar a atenção dele para aliviar as situações mais de tensão. E funciona, porque é o que acontece. Nestes dias que ele teve com a varicela, que estava com familiares, não é infantário sequer, ele chorava na mesma quando eu o deixava. E acho que não é fácil, ele vai ser sempre um menino muito pegado a mim, tenho essa percepção. E com o pai também, ele tem muitas saudades do pai, o pai está há muito tempo ausente e ele vê uma camisola do pai e chama o pai, ele vê uma cerveja Sagres e chama o pai, ele vê um popó e chama o pai, ele olha para a televisão e vê um bombeiro ou alguma coisa com farda, não precisa de ser um bombeiro, e chama o pai e depois de vez em quando pensa, o teu pai, o teu pai, pergunta o teu pai, que é o pai dele, mas ele diz o teu pai, e se não está cá, foi ganhar o dinheiro, e ele diz, foi ganhar o dinheiro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto